Vamos agora, mais um evento do Programa de Extensão, Inovação e Desenvolvimento Territorial. Esse curso de extensão, denominado Atualidades em PI, é organizado por mim, professora Fernanda Salvador Alves, e mediado pelo professor Marcelo Conrado, e ocorre em segundas e quartas neste canal, a partir das 17h30 até o dia 16 de dezembro. Hoje, contamos com a presença do professor Gustavo Martins de Almeida, e será intitulada Papel, Tela, Nuvem, Mercado Editorial e Direito Autoral. Agradecemos de antemão seu aceite para estar conosco hoje, e agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Em breve, no chat, será disponibilizada uma lista de presença em Google Forms, que ficará disponível por 24 horas a partir de sua abertura. Aqueles que tiverem a aceitidade de pelo menos 12, de pelo menos 9 das 12 palestras, receberão um certificado de formação complementar da UFPR. Apresentando o professor Gustavo. O professor Gustavo é advogado, com experiência na área cível e comercial, conjugando esse setor com o do direito autoral, entretenimento em marcas e patentes, personalidades e artes. Árbitro e mediador nomeado pelo Ministério da Cultura, mestre e doutor em Direito pela Universidade Gama Filho, pela Universidade Veiga de Almeida, Conselheiro do MAM, do Rio de Janeiro, e advogado do Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Membro das Comissões de Direito Autoral e Entretenimento da UAB Rio de Janeiro e da IAB Rio de Janeiro. Professor Gustavo, passo a palavra ao senhor. Obrigado pela gentil apresentação, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, num curso organizado pela Universidade Federal do Paraná. Obrigado, meu querido amigo Marcelo Conrado, com quem já compartilhamos alguns palcos, algumas palestras, é interessantíssimo, é sempre o bom do Marcelo, é que não tem assunto monótono, é sempre uma novidade, é sempre uma coisa instigante, é sempre um assunto interessante. Então, a primeira palavra é de agradecimento e de honra por estar aqui numa Universidade do Paraná, estado que está na vanguarda cultural do país, um estado que está sempre olhando para frente e arremessando uma visão para o futuro. Então, é um prazer compartilhar desse espaço, desse que não existe mais espaço geográfico, dessa projeção do Paraná virtual, que é uma situação que muito me agrada. Então, eu procurei, dentro da linha de inovação que se propõe a ser o curso, trazer pequenos tópicos, começando com um histórico da parte editorial, que eu acho que vocês vão se interessar, pelo menos quem gosta de história vai ter um momento de prazer, e depois a gente entra na parte mais contemporânea, em que o livro adquire um novo perfil na sociedade. Então, vamos começar a apresentação. Eu vou, vocês vão me ver, mas eu não vou ver vocês, então, eventualmente, o olhar não direcionado para a tela, não se espantem. Modo de tela cheia. Começou. Então, acabei de falar. Primeira recomendação que eu faço sempre em apresentações. As imagens dessa apresentação estão usadas com finalidade didática, portanto, a meu ver, abrangidas pelas limitações da Lei 9.610, 98, artigo 46. Então, não constitui ofensa à exibição dessas imagens, em uma palestra. Eu sempre tomo esse cuidado, porque às vezes pode ter alguém que se preocupe, a imagem tal apareceu aqui, ali e tal, então, eu faço essa ressalva, pois tem o conteúdo didático da apresentação. Segunda, tópico, eu adoro o professor José de Oliveira Ascensão, um professor português, esteve no Brasil, elecionou em Recife, em São Paulo, e ele diz que se o direito é a maior da sociedade, é preciso conhecer a sociedade para conhecer o direito. Não adianta, nós estávamos discutindo ontem, num seminário, a Lei de Proteção de Dados, e a GDPR, a Lei Europeia, tem um conteúdo, tem um sentido, tem um ambiente, tem um zeitgeist, tem uma ambiência diferente da lei brasileira. Nós temos aquele momento de lexofagia, nós estamos deglutindo a lei europeia, a lei estrangeira, para que ela funcione aqui. É uma coisa curiosa, o direito está presente, vocês, muitos que são estudantes, o direito não é aquela torre de marfim excelsa e distante, o direito permeia a nossa vida. E um dos exemplos curiosos entre direito e sociedade é aquele referente às praias do meu querido e sofrido Rio de Janeiro. Aqui, ao contrário da Europa, as mulheres usam um biquíni minúsculo, é a maior relação econômica do mundo, quanto menor o tamanho, mais caro é, e não fazem como em Portugal o topless, mas quando saem à noite saem com decote que mostra muito mais que o topless europeu. Então, lá tem topless e aqui não tem, é um hábito, é uma cultura. O brasileiro já usa cinto de segurança no banco da frente, não usa no banco de trás. Cada sociedade, cada grupo social, num tempo, num lugar, tem uma conduta própria, uma conduta peculiar, que é o fator que vai resolver decisões judiciais, comportamentos, aderumar comportamentos, mudar hábitos, não é isso? Então, é importante conhecer a sociedade para conhecer o direito. E aqui já vemos uma visão, digamos assim, ingênua, naíve, de um menino vendo o pai datilografando de uma máquina Hemmington, uma máquina Olivetti que existia antigamente. Realmente, a máquina imprime enquanto ele digita. Fato que nem as impressoras hoje não costumam fazer. Você tem que acabar o texto para depois imprimir. Então, vejam como é que eu estou, então, introduzindo já um fator relevante na nossa vida, que é o fator que complementa o costume tratado no slide anterior e o fator tecnologia tratado agora. Então, temos esses dois itens aqui relevantes. Prosseguindo, como é que o livro funcionava? Como é que o livro funcionava no mundo? Nós tínhamos a cultura oral durante o período da Idade Média, basicamente, mas subitamente vem os copistas e, subitamente não, os copistas transmitiam as mensagens, ora analfabetos, ora pessoas ilustradas que copiavam ou tomavam ditados e assim ia passando a informação basicamente de forma oral com poucos livros difundidos. O nosso querido Johannes Gutenberg inventa, não a impressão, que essa já existia na China há muito tempo, mas ele inventa os tipos gráficos, os tipos gráficos. Vocês veem um prelo aí de Gutenberg em que botava o papel ali, a prensa apertava o modelo e a tinta, então, era passada para o papel com o texto. Eu vejo aí, na pesquisa, achei o que eu chamo do Kindle da Idade Média, os leitores de texto dos enciclopedistas. Aqui o papel era feito na época, nas gráficas, o pergaminho também, que era pele de cordeiro esticada. E aqui, digamos, uma tipografia em que tem, na esquerda, o sujeito montando as caixinhas, os cubículos, no meio a composição das páginas. À direita, o sujeito montando os tipos, em cima o papel secando, e esses tipos ficavam em estantes, em caixas, Marcelo já está cansado de ouvir essa história, em que as maiúsculas ficavam na caixa alta e as minúsculas na caixa baixa. Daí, hoje em dia, lowercase, uppercase, a linguagem que ficou desde a Idade Média, caixa alta, caixa baixa. E aqui um primeiro ponto relevantíssimo. Eu vi esse papel, esse manuscrito, a um palmo de distância, na vitrine blindada do Museu Gutenberg, em que Gutenberg não tinha dinheiro para prosseguir na sua impressão, pediu emprestado o dinheiro a Johann Fust, e esse, então, deu o empréstimo, tendo como garantia as máquinas de Gutenberg. Gutenberg não conseguiu pagar tudo e Fust se apropriou das máquinas, é um caso de alienação fiduciária, no 1490, e acabou ele, Fust, se tornando um grande impressor e criando a Feira de Frankfurt. Então, já tem um terceiro elemento, nós tivemos costume, tecnologia e agora a economia ligada ao direito. Mais um itenzinho para acabar essa parte histórica. Começaram, então, a surgir as pressões. Nós temos aí as guildas, os guildas, as corporações de escritores, de impressores, de professores e tal, que vão pressionando até surgirem as primeiras leis, que a primeira lei está aí de 1710, da Hanyan, que dava, então, 14 anos de privilégio ao impressor para ter o livro. Não adiantava ele montar toda uma estrutura para depois o escritor dizer, não vou mais imprimir o livro com você. Então, assegurava-se um prazo para que o impressor tivesse essa licença de leitura, licença que vai, no pêndulo da história, voltar novamente em tempos mais recentes, mais contemporâneos. No Brasil, havia as ordenações do reino, no Brasil colônia, que diziam também, vocês veem aí na coluna da direita, que nenhum morador... Deixa eu ver... Vocês conseguem ver o meu cursor aqui, Marcelo? Não sei se conseguem ver. Sim, a gente consegue. Ok. Está bem pequenininho, mas olhando devagarinho, porque ele é branco num papel branco e preto, mas a gente consegue. Tá. Que nenhum morador nesses reinos imprima, nem mande imprimir neles, nem fora deles, obra alguma de qualquer matéria, que seja sem primeiro ser vista e examinada pelos desembargadores do Paço, e depois de ser vista e aprovada pela Inquisição, pelos oficiais do Santo Ofício da Inquisição. Então, as ordenações do reino também tinham a questão da Inquisição e do desembargador do Paço. Tanto que essa obra, uma das primeiras obras impressas no Brasil, tinha a licença real na impressão régia. Aparece aqui a obra, nessa coreografia Brasília, que é um livro que eu tenho aqui em casa e que é muito aprecio. Já estamos concluindo a parte de história. Em 1827, em Recife e em São Paulo, começam os cursos jurídicos no Brasil e o destaque é que os professores iam fazer a escolha dos seus compêndios, montando os livros, os textos, e eles teriam o privilégio exclusivo dessa obra por dez anos. Então, já começa um quarto elemento. Um quarto elemento. Nós temos o elemento costume, tecnologia, licença e tempo. Agora, o tempo de privilégio das obras. Tanto que a cartilha imperial para uso de Dom Pedro tinha a licença do seu lente e criou essa cartilha para aprendizado dele, no caso, Dom Pedro II, que, quando Dom Pedro voltou para tomar o reino de Portugal, deixou Dom Pedro II com o regente Feijó no Brasil. Mais perto aqui, eu vou mandar depois essa apresentação para vocês. Já começamos a ter, na direita, a livraria Garnier, no Rio, já a influência dos franceses que vieram ao Rio, Garnier e tal, que aí, e à esquerda, os alemães também, havia uma série de impressores aqui, e à esquerda, eu vou mandar em detalhe, depois um contrato de Joaquim Maria Machado de Assis, aquele de mais que vocês leiam, com o Garnier para editar os seus livros. Então, já haviam as impressões, já tinham aqui as impressões naquela época. Pronto, pulamos para o século XX agora, pulamos, damos um pulo grande, passamos por vários editores e tudo mais, e aqui temos uma diferença. No livro físico, o autor chega na editora, leva o livro, o editor vê, aprova o conteúdo, faz a revisão, capa, diagramação, tradução, etc., e o livreiro vende o livro, e encerra-se o ciclo produtivo. Salvo se houver um defeito no livro, uma imprecisão, geralmente, nunca mais livreiro e editor veem esse livro que fica de propriedade da pessoa, e pode fazer o que quiser com ele, vender novamente, rasgar, queimar, alguns queimam, tem a vida de moda aí, guardar, transmitir para os herdeiros. No e-book acontece uma coisa diferente, novamente, autor, editor, revisão, capa de diagramação, tradução, livreiro, e, desculpe que estou construindo aqui, que tem uma pessoa chegando aqui, e eu acho que eu tranquei a porta, mas eu estou aqui atento, mas entra uma figura nova no componente relevante nessa relação, que é o leitor. No e-book, o leitor, e aí voltamos à licença, o leitor não compra o livro. Eu, na minha tese de doutorado, foi sobre a licença eletrônica, a licença de leitura de livro eletrônico, eu analisei as licenças da Barnes & Noble, Kindle, Kinokuma, e todas essas, há uma licença de leitura pessoal intransferível por tempo determinado, que pode ser revogada, inclusive, que pode ser revogada. Essa licença, então, é um fio de cabelo, é uma relação capilar que existe entre o livreiro e o leitor. E aí, nós estamos também já começando a tangenciar, fazer a interseção entre a questão do direito autoral e do uso de dados no Brasil. O leitor começava a ler o livro e o que ele marcava, o livreiro aproveitava. ele marcou uma palavra latina, ele marcou uma viagem à Europa, ele marcou um assassinato, ele marcou uma questão de biologia, e daqui a pouco o algoritmo mandava uma propaganda para o leitor sobre palavra latina, sobre viagem, sobre livros de assassinato, livros de mistério, e já começou a ver esse princípio, que não era, é o segundo ponto da invasão de privacidade, era a evasão de privacidade, as pessoas começavam a abrir, evadir, não bastava mais viajar ou comer num restaurante bom, tinha que mostrar foto no Facebook ou no Instagram do prato ou do monumento, e daí começou o data mining, a pesquisa, a perfuração de dados que é sendo feita para a obtenção das informações, não mais do conteúdo produzido, mas da pessoa digital, que o Daniel Solal fala, digital person, que emana dados para a sociedade. Então, numa visão rápida, enquanto o livro físico, você tem a venda de um suporte em que tem conteúdo e material juntos, corpos mecânicos e corpos místicos, que pode remender, transferir, inclusive, a herança é mais fácil. O e-book tem uma licença só com conteúdo, é personalíssimo, é intransferível. Eu estou procurando o inventário de uma pessoa que tem e-book. Eu quero ver como é que se faz a transferência causa-morte de uma biblioteca de e-book. Mais tarde, temos um desenho sobre isso, uma representação sobre esse aspecto. Como é que se transfere uma biblioteca eletrônica? Esse é um ponto relevante. E aqui, também, nesse aspecto ainda conservador, nós temos a Lei 9.710, atual Lei de Direito Autoral, que nos artigos 53 a 67 fala do contrato de edição. tradicional. Então, basicamente, o autor deve entregar o original conforme pactuado, deve efetuar as atualizações quando necessário, e ele dá uma exclusividade para o editor. Basicamente, é isso. Já o autor, o editor, em relação ao autor, tem as seguintes obrigações, dele, editor, e direitos do autor. Respeitar a integridade da obra, o nome do autor, o autor tem que receber uma remuneração adequada, e normalmente o contrato é feito com exclusividade. O autor, o editor, não pode compartilhar a obra, salvo prévia e expressa autorização do autor. Então, nós temos esse panorama, e basta ler a lei. o único ponto que eu gostaria de salientar para vocês é que, em relação ao livro físico, nós temos dois conceitos que não existem no livro eletrônico. No livro físico, a gente tem um conceito de encalhe, o livro encalhou, não vendeu, então, ele pode ser alienado até com desconto, ou até para reciclagem, e a questão também do estoque. Quantos livros você tem em estoque? É um estoque físico, um armazém, com problema de evitar mofo, rato, etc. Um trabalho grande de custo de armazenamento. Já no livro eletrônico, nem há estoque, nem há encalhe, que são licenças. Pediu para vender, está aqui e sai a licença. Ou, então, a tecnologia facilitou hoje o P.O.D., o Print on Demand. Então, você faz um livro, o editor, que tem uma maquinária sofisticada, ele não precisa imprimir mil, quinhentos, três mil exemplares. Você perde um livro, mas o comando paga, em dois dias o livro chega na sua casa, ele imprime em um exemplar só. É possível imprimir um exemplar só. Então, aquela, toda a indústria calcada no armazém que tinha três mil exemplares, que tinha um custo muito grande, hoje em dia começa a ficar mais facilitada, mais flexível. Uma pessoa pode fazer o direct publishing, ele próprio pode publicar seu livro nas Amazons da vida, só que, às vezes, tem um problema também da verificação do plágio, quer dizer, não tendo um editor, fica, às vezes, difícil controlar se aquele livro é um plágio, é uma cópia, vamos já mais adiante um pouco sobre isso. então ocorre o quê? A fusão de mídias, o que no meu tempo tinha necessidade de conjugar gravador, câmera, teclado, monitor, fone de ouvido, walkman, televisãozinha e mixer, etc, e tal, sintonizador de AM, FM, hoje está tudo guardado, como dizia o meu saudoso amigo desembarador Hebert Chamun, nesta pequena caixa diabólica que armazena tudo e até fala no telefone também. Então, nós temos uma questão da miniaturização que fomenta três conceitos que eu vou dar agora, um, a aceleração do tempo histórico, quer dizer, o tempo para que um determinado hábito ou fato histórico decorra, no passado o hábito da cartola, hoje em dia é a moda, o pantone disco é o pigmento que vai durar uns seis meses na moda e acabou. Então, um, aceleração do tempo histórico, dois, a questão do todo mundo ser ao mesmo tempo receptor e emissor de conteúdo. Então, você recebe, mas todo mundo produz, você pode ser, todos nós somos potenciais youtubers ou digital influencers ou publishers influencers, quem dera, o mundo tivesse mais publishers influencers e menos youtubers, né? E, terceiro ponto, que é a imaterialização, quer dizer, a desmaterialização. O livro físico, o papel, o suporte, o papel vai para a parte da tela, da nuvem, do imaterial, né? E, uma moça escreve no Publish News, onde eu tenho coluna, ela fala que hoje em dia está se lutando, as mídias lutam para captar a atenção. Então, o jornal, vamos chegar, já estamos chegando no ponto em que o piloto do avião impede para que desliguem seus livros na hora da aterrissagem, né? Quem dera, seja essa a realidade. Mas, então, começa-se a lutar pela atenção. Quer dizer, é muito mais fácil, é muito mais cômodo ver um filme no YouTube, no Telecine, ou ter um vídeo no MTV, ou no Spotify, e estamos caminhando, vamos ver mais adiante, também, essas questões que podem ser nocivas, também tem um lado positivo, tem uma expressão que eu criei mais à frente, que a gente vai ver já já. Então, como no judô, chegamos ao meio da apresentação, estou cronometrando aqui o meu tempo, tá, Marcelo e Fernanda? Nós temos aqui o fator tempo, nós tínhamos um site que era o Oyster, ele permitia que você lesse o que tivesse lá dentro, e depois ele contava o tempo de leitura, e dividia o tempo de leitura pelo preço da mensalidade, e pagava os autores dos livros, tá certo? Mas isso não deu muito certo, começamos até agora outras questões, livros na transição, livros físicos, de direito que tinham notas de rodapé em sites para que a atualização jurisprudencial pudesse ser feita na nuvem. Então, o consumidor começa a ser uma nova peça relevante na relação editorial, ele passa a demandar mais rapidamente, ele tem um controle, a gente tem um controle dele, mas ele também está olhando para a editora, para a vendagem, para um eventual erro, e acontece também outro fenômeno. Há editoras e livrarias que controlam não só a venda, como a leitura do livro, vamos ver mais adiante, no mundo inteiro online. Hoje, aparece um novo ranking no Canadá, que é o ranking de empréstimo de livros de bibliotecas durante a pandemia. quais são os livros mais emprestados? Então, não estamos mais no mais vendido, estamos no mais emprestado. Alguém falou em uma artigo do New York Times que é o fim da Ownership Society e o início da Rentership Society, em que se aluga, quer dizer, o Facebook, ele não produz conteúdo, mas aproxima. O Airbnb não tem imóveis, mas aproxima as pessoas. O Uber não tem carros, mas aproxima as pessoas. Então, é o serviço que pesa. E, por último, a questão do livro se tornando acessório. Já vi empresas de telefonia que oferecem, e eu acho ótimo, não estou criticando, não, de brinde para quem assina a possibilidade de ter um, dois, três, cinco livros de um catálogo de milhares de livros. Eu digo, brincava ontem também, que a casa mais vigiada do Brasil, a casa do Big Brother, só não tem um móvel, uma estante de livros, em que a prova do líder pode ser bancada por uma montadora de carros, mas teria como tema quem conhece a poesia de Castro Alves muito longe, quem sabe um poema inteiro ou o nome de cinco crônicas de Vinícius de Moraes, quais são os autores consagrados portugueses que vendem no Brasil, enfim, não é essa de Queiroz, quais são as obras principais, eu acho que é necessário numa sociedade que não tem o hábito de leitura criar instrumentos para que a leitura possa ser desenvolvida pelas pessoas. Quer dizer, quando o meu amigo Marcos Pereira ajudou na novela em que o Antônio Fagunes era editor, achei ótimo, falta agora um bom jogador de futebol ler livros e novamente na novela tem um personagem, um guerreiro, um conquistador que leia Dom Juan, que leia as suas obras lá e que se jacte da sua, e também mulheres, para todo mundo, mas tendo como pano de fundo, pano de frente ou ambiente o livro. Então, nós temos aí que em 83, se não me engano, a personalidade do ano foi o computador e mais adiante em 2000 e poucos aqui, não tenho a data aqui, quem era a personagem do ano? Você, você controla a idade da informação. Então, vejam que se desloca mais uma vez do hardware para o software, do material para o imaterial, para os dados digitais. Está indo bem? O Marcelo está acompanhando? Fernanda, tudo ok? Está tudo ok, está tudo ok, professor. Está perfeito, só elogios. Não, não deixa o pessoal dormir, não, não deixa o pessoal dormir. Não, não tem ninguém dormindo aqui, só tem palminhas sendo colocadas no chat, não precisa se preocupar. Vamos botar aquele óculos com uma pálpebra aberta aí, pelo menos para disfarçar, entendeu? Não. Então, e vem o Alpatino falando da vaidade, que é o principal pecado dele, do ser humano. Então, a evasão de privacidade, a vontade de se mostrar e o mundo parte de um momento em que havia zero proteção de dados, na época em que se permitia fazer biografias liberadas e tal, para de repente proibir biografia, proibir muita coisa e a lei atual de proteção de dados, nós então estamos tratando de informação, de conteúdo, de informação livre, como por exemplo as rodovias, as estradas, os sinais, os mapas, as estações, tempos, calendários, informações semi-restritas, como um livro que você pode comprar, informações sigilosas, como o voto, o imposto de renda, os processos de separação de família, então tem graus de informação e aqui essa empresa a Versa, ela controla a leitura do leitor, ela sabe os livros dela, que momentos estão sendo lidos no mundo e qual o horário que a pessoa lê, ela não identifica, são dados anonimizados, mas ela consegue identificar o horário que a pessoa lê, quanto tempo leu para fins de estatística e tem o acompanhamento por livro, por pessoa, no momento todo da leitura. Então, já começa o fluxo de informação, o querido livrinho nosso, aquele objeto de celulose que nós guardamos aqui, ele, junto dele, o dele, brotam, surgem milhões de informações potenciais e já estou entrando, então, entrando em questões pontuais. Por exemplo, no caso da Bruna Sufistinha, um cidadão foi o Ghostwriter contratado e ele, diante do sucesso, foi ao STJ pedir para, em relação a de 2012, para ser reconhecido do direito dele e na época o STJ disse, não, você aderiu, você concordou em receber um preço para ceder os direitos, não há o que discutir, mas já há um livro recentemente que começa a discutir sobre o âmbito do direito moral, a figura do Ghostwriter, então é importante ver como é que está evoluindo na sociedade esse conceito de Ghostwriter que existia, vocês que estão falando vão abrir editoras ou estão cuidando de editores, atenção para esse ponto. Temos, então, a lei de proteção de dados, uma lei nova que está sendo implantada e vai ter ainda as penalidades até o final do ano que vem, no meio do ano que vem, mas é importante ficar atento aos dados obtidos nas universidades, dos alunos, da pesquisa, nas questões de saúde, mesmo que tenha previsão legal os dados anonimizados, é importante ter atenção para a lei de proteção de dados com os riscos decorrentes de punição. Outro ponto importantíssimo, nós tivemos a lei de acessibilidade, essa lei de 2015 e na qual o Brasil adiantou muito. Eu sou advogado do Snel, do Sindicato de Diretores de Livros, nós fizemos uma jabuticaba, havia uma possibilidade de punição, então, nós fomos ao Ministério Público e criamos um termo de ajustamento de conduta preventivo, sem que houvesse nenhuma irregularidade ou nenhuma infração. E programamos a adaptação dos livros para deficientes visuais, tanto que, hoje em dia, o tratado de Marrakesh, que o Brasil aderiu da OMP, o tratado que fala de proteção visual de acessibilidade para os cegos do mundo, entrou em vigor e o Brasil aparece como já tendo implementado praticamente todas as metas que o tratado previa. Muito importante, no artigo 68, parágrafo 1º, há uma regra que diz que se para vender livros no Fundo Nacional de Ensino Escolar, a pessoa, se não tiver o livro em formato acessível, não pode vender. E também, no artigo 42, é dito que nem mesmo o direito autoral pode servir de obstáculo para a difusão do livro acessível. Muito importante atentar para esses aspectos. eu estou dando aqui, pessoal, um pupurri contemporâneo, está certo? Outro ponto relevante, o que tem a ver o mercado editorial com o zoneamento urbano? Isso é uma coisa curiosa que eu participei diretamente, flanando em Paris em 2011, olhei essa lojinha simpática e chegando mais perto vi lá o cartaz que a Prefeitura de Paris encomendou, incumbiu a administradora Sema S de alugar para fins de preservar o comércio cultural do quartier Latam aquele imóvel para o fim de ser unicamente uma livraria. Se tivesse interesse contactar e tal. Tirei essa foto e venho usando essa foto nas minhas palestras e aulas como um exemplo de dedicação da cultura pela Prefeitura que eu espero que seja seguido aqui no Brasil. Recentemente tive curiosidade de ver como é que que fim levou aquela oferta de locação e fui procurar no Google e está lá a livraria da Diana de CIE, uma ótima editora de livros de arte que abriu uma livraria nesse mesmíssimo lugar. Então a oferta funcionou, a livraria está lá funcionando e seria importante aqui no Rio o Marcelo sabe disso, eu lancei junto com a livraria Janela a campanha Compre na Livraria do Bairro ou em inglês Shop Local. Vamos prestigiar os editores locais na França os autores até abriram mão de parte de seus direitos para prestigiar livrarias de bairro. É uma situação muito importante na atual conjuntura viva, a amazoneira é muito boa, muito legal, muito simpática mas eu acho que o pêndulo da história se move. A livraria de bairro eu só compro meu livro na livraria até tem um carimbo lá que eu sugeri que pusesse um carimbo nos livros como a livraria Bertrand tem um carimbo nos seus livros mostrando que foram comprados naquela loja. Agora um assunto perigoso dos estudantes por quê? Estudantes não também para a gente já formada também tem isso. Esse site é o site do mal é o SpinBot resumindo você coloca um texto aperta um botão e o texto vira outro texto sem perda de conteúdo já que tem uma ação aqui no Rio de Janeiro de uma autora americana que detectou que uma brasileira segundo ela botou no liquidificador autor digital 40 textos de vários autores e fez livros inclusive com textos dela então experimentem isso infelizmente funciona e é difícil detectar o plágio então hoje em dia começa a ter o autoplágio a pessoa que escreveu três artigos às vezes joga dois artigos ali dentro e sai um quarto artigo de autoria dela está aí o texto revista o que acontece então porque somos papel tela nuvem o nosso amigo da Amazon diz o seguinte precisamos de tirar a ficção dos nossos clientes e o meio mais natural é a voz você vai então fazer um mecanismo de consulta com a voz e ele pergunta ele responde então hoje em dia por isso que eu falei papel tela nuvem já não há mais nós já tínhamos o telefone com fio passamos para o telefone sem fio depois o toque na tecla o toque na tela e agora a voz vai havendo um distanciamento físico é um distanciamento material eu tenho o que eu adoro é que no meu computador tem no sistema de Word tem a função ditado tem o dito e o computador escreve o texto é maravilhoso para a gente quando está com pressa ou então aparece a ideia que passa pela cabeça que nem um flash depois some se você não registrar na hora digitar para o computador é maravilhoso então tem a exigência de ter a TV por voz mas também tem que ter uma exigência para ela não ter o cuidado de falar coisas equivocadas ou a outra pessoa fazer um setup e usar a imagem sem ser ela então é um controle da exigência por voz e aqui o tal caricatura Kindle Nook Sony Reader uma biblioteca muito impressionante que você tem falando um sujeito para o colecionador já estamos terminando outro fenômeno importante o fenômeno das garantias econômicas para quem não conhece essa moça é a Annie Leibovitz fotógrafa da Demi Moore grávida fotógrafa do John Lennon deitado com a Yoko Ono fotógrafa da Upe Goldberg uma banheira de leite fotógrafa genial ela tinha uma relação com a Susan Sontag que recebeu uma herança tinha que pagar 10 milhões de dólares de impostos e ela pediu um empréstimo e deu em garantia os direitos autorais de suas fotografias então é possível hoje em dia a gente ter essa figura do direito autoral sobre obras como garantia de um empréstimo ou obrigação esse é o ponto relevante que nós temos hoje em dia em termos de proteção de direitos em que por exemplo uma editora que tenha vários direitos ela pode assegurar transferir para um banco os direitos futuros o recebimento dos créditos a Christie's e a Sotheby's fez um mecanismo de garantia de empréstimo com as comissões que ela receberia nos leilões dos próximos 30 anos para a abertura de sua sede em Manhattan então a garantia imaterial para uma operação material financeira a gente vê também aí então nós estamos já terminando chegamos então ao fenômeno da eu chamo de spotifization começa então o mecanismo do algoritmo a criar programas tipo all you can read all you can eat como se fosse rodízio ou all you can borrow você vai pagando para ter livros de empréstimo esses livros vão ser contabilizados pelo tempo utilizado para poder remunerar o autor a leitura vai sendo um acessório e hoje brincava com a Cindy Leopoldo uma cronista e falava sobre a questão que ela desenvolveu muito de chamar atenção do público disputar atenção do público quem sabe ao final do telecine do filme e o vento levou o doutor de vago ou o diabo veste prada tiver uma chamadinha olha se você gostou do filme leia o livro ou compre o livro aqui durante 30 minutos se o livro está com desconto talvez fosse uma opção de integrar produtos culturais está certo e os audiobooks estão crescendo enormemente no Brasil os podcasts a gente é cada vez mais vendo gente ouvindo o livro no metrô é mais fácil é mais prático alguém até falou devia ter um fenômeno em que o livro físico o livro eletrônico o audiobook fosse uma coisa só a pessoa parou de ler o livro físico aperta o botão e ela passa a ouvir o livro audiobook no jornal ou passa a ver o Kindle no lugar esse é um mecanismo de simbiose das máquinas para evitar de ficar com cada device cada aparelho ser uma unidade autônoma individual independente se a pessoa quiser ou não fazer isso mas o Kindle não tem essa mágica de abrir sentir o cheiro do livro de ouvir emanar essas ondas e aqui já estou concluindo as invenções desse site que eu achei sensacionais como ler melhor um segurador de página uma estante com um cafezinho para você apoiar o livro também com a dobra do livro ou um segurador de Kindle ali para a criança ler no quarto né por último por último eu estou concluindo em 6 de setembro do ano passado eu estava quieto em casa quando me ligam olha Gustavo a prefeitura está com uma notificação aqui dizendo que se não for retirado o livro que tem um casal se beijando dois meninos se beijando ela vai fechar a Bienal no último dia está aí a ordem aqui embaixo a ordem de ameaça de cancelamento a prensão do livro e cassação da licença para a feira bom mandado de segurança correndo saí entrei com o mandado de segurança pedi eliminar e consegui em nome do sindicato a liberação do livro sem censura lá no Rio de Janeiro na Quinta Câmara Silva seis e meia da tarde de sexta-feira já com os fiscais no Rio Centro então mostra isso que o advogado que atua na área de mercado editorial ele não conhece só direito autoral ele tem que saber direito de família para saber o regime de bens do cônjuge direito financeiro garantias sucessões para ver quando vale um livro em termos de tributação de herança de uma coleção eu digo o livro é uma bicicleta para fins tributários ele vale sendo publicado sem publicar não vale nada a parte tributária também é importante então eu procurei dar essa visão panorâmica do mercado editorial com as tendências novas que vão surgindo quer dizer novos negócios a parte financeira quem sabe até merchandising dentro de livro também com essa spotify spotifyzation do livro para vocês terem e para o final faleceu duas semanas atrás no Rio um caricaturista o Lan que ele dizia que o Rio era uma cidade feminina com um pão de açúcar covado ele é meu amigo tem esse livro esse quadro eu tenho aqui em casa então eu queria fazer uma homenagem ao Lan dedicando a ele ao Rio e aos prefeitos que a gente elege que sejam felizes que iluminem nossas cidades é com eles que eu concluo essa apresentação agradecendo mais uma vez o convite e a tolerância e paciência de vocês esperando que alguma utilidade tenha sido para vocês essa apresentação muito obrigado a gente agradece professor Gustavo ao longo da sua palestra o chat foi cheio de mãozinhas de parabéns e excelentes palestras e etc a gente primeiro pede desculpas a vocês o professor Marcelo teve um problema na conexão dele ele caiu tentou voltar e não está conseguindo voltar ainda se ele conseguir daqui a pouco ele volta enquanto isso eu vou fazendo a mediação com vocês a primeira primeira coisa que eu queria fazer era agradecer as pessoas que se identificaram no chat muitos alunos da rede profenite aqui de Roraima de Manaus do IFPA do Pará da UFSC do Rio de Janeiro muita gente de fora do Paraná e a gente fica muito contente desse curso estar atingindo outros lugares que não Paraná e Curitiba gente de Brasília gente de Cascavel gente de da Ipagre de Santa Catarina a gente está muito feliz essa era a nossa intenção na hora que a gente fez o curso que esse conhecimento pudesse sair efetivamente dos muros da universidade e chegasse aonde fosse possível e a gente está muito comente um segundo só só um segundo só um segundo uma coisa emergente aqui tá bom a gente fica muito feliz de ver na sequência dos dias os cursos o curso sendo visualizado por várias e várias pessoas mesmo depois que a palestra já ocorreu deixa eu ver se ele já me ouve voltei minha mulher chegou em casa e eu tinha trangado a porta e ela não conseguia entrar mas ela chegou agora chegou agora chegou agora pelo menos pelo menos o senhor não deixou ela para fora não porque ela trouxe meu jantar então eu não poderia desculpa imagina o Raimundo pergunta o seguinte quando o conteúdo produzido advém de tecnologias exponenciais ITO inovação aberta machine learning nas condições de impresso ou de cloud como os direitos autoróis serão preservados e cobrados há uma uma dúvida hoje em dia sobre a titularidade que não é autoria autoria é segundo o artigo 11 da lei direitoral autoria é a criação da obra por uma pessoa física no artigo 11 então as obras criadas pela internet das coisas por inteligência artificial ainda são objeto de discussão há quem diga que a obra criada por uma máquina já entra em domínio público automaticamente imediatamente a Folha de São Paulo publicou uns dois três meses atrás um artigo tendo a ler esse artigo foi publicado por uma máquina por um robô nós pedimos o robô publica artigo assim assim assado e foi publicado por um artigo feito por um robô a quem pagar direito autoral então talvez a associação muito boa pergunta dele a associação que eu faço é que a lei direitoral tem um comando que fala que pertence ao organizador o direito sobre a obra então como uma pessoa está organizando uma obra criada por alguém está disponibilizando um maquinário para produzir uma obra há um que também não vai chegar ao robô sozinho na editora bater na porta aí é demais aí nós estamos no Android quer dizer alguém vai levar vai incumbir o robô de fazer alguma coisa em algum momento nem que seja apertar o botão eu acho que essa pessoa que apertou o botão vai ter uma titularidade ou então vou fazer um parênteses aqui rapidíssimo Chico Xavier aquele médium psicografou a obra de Humberto de Campos de um poeta já falecido e publicou um livro a família de Humberto de Campos entrou na justiça dizendo olha se o livro é do meu avô é do meu pai eu quero o dinheiro doutoral sobre o livro e já tinha morrido e fez feito uma perícia e os peritos disseram olha realmente é o estilo atípico de Humberto de Campos mas o juiz falou olha infelizmente eu não posso mandar o dinheiro para o além o Chico Xavier é que fez a obra então paga o seu Chico Xavier que foi o autor físico da obra muito embora tinha toda uma obra inédita de um autor já falecido e a partir daí teria o Chico Xavier usado o Arcanjo Manuel não sei mas o Chico Xavier em vida inclusive ele cedeu todos os direitos de suas obras autorais suas obras para a Federação Espírita Brasileira FEB que tinha titularidade dessas obras para não ter dúvida então eu acho que alguém recebe agora a não ser que ele vai pagar para o robô o robô vai ter um pix também para receber eu não acho que não mantendo isso na nossa questão eu vou fazer uma pergunta que não está na listagem certo mas essa pergunta é minha o senhor já viu aquelas aqueles robôs que tem uma obra nesse caso seria uma obra musical inacabada de um autor inacabado e ele lê o pensamento do autor e ele continua a obra se eu não me engano é Wagner mas eu não tenho certeza isso poderia acontecer com um um escritor que morreu no meio de uma obra ou se a gente quisesse por exemplo fazer uma trilogia e a pessoa sei lá não quis fazer três livros resolveu parar no segundo no caso da pessoa vir a falecer a gente também ficaria nesse nesse impasse de quem fez foi o robô mas a obra seria efetivamente da da pessoa original não duas soluções muito boa pergunta Fernanda duas soluções tá a lei diretoral no artigo 55 se não me engano 55 tem um dispositivo que fala sobre complemento de obras quando elas é a pessoa falecer no meio da obra tá certo no artigo 55 da lei diretoral ela fala isso se a pessoa falecer pode complementar pode encerrar o contrato e tal e também tem o 67 que fala de atualização da obra assim como por exemplo faleceu Orlando Gomes a obra foi atualizada por alguém faleceu Caio Mário há uma previsão de pagamento pró-rada proporcional às inserções feitas tá certo pelo robô eu acho que é e mais que isso antes disso tem um direito moral será que a família se oporia a que a obra fosse complementada por alguém eu acho que o primeiro ponto é o direito moral da família impedir ou não a complementação da obra estando ela ainda em domínio privado não em domínio público ok agora faz todo sentido veja veja recomendo a vocês que vejam o filme Amadeus a história de Mozart que o Salieri que era o compositor da corte encomenda-se uma obra a ele ele passa noites fazendo uma obra executa-a para o rei com toda a solenidade Mozart chega olha a obra até muito boa mas eu mudaria aqui e muda a obra em um minuto e muda tudo e complementa entendeu então eu acho que primeiro ponto direito moral se pode complementar ou não segundo ponto eu acho até que seria uma obra derivada é uma obra derivada se não houver assim uma depreciação quer dizer fizer um final jocoso ou criar todo um contraste em relação ao conteúdo uma obra religiosa que acaba numa cena escatológica entendeu eu acho que é pela liberdade de expressão até viável fazer isso sim acho que é viável acho que é viável tá certo mas o direito moral e a remuneração caso ultrapassado ultrapassado o direito moral e permitido pela família a questão da remuneração também tá certo o Vanderlei pergunta se é possível excluir terceiros não autorizados do uso de um método de tratamento de dados pelos direitos autorais se é possível excluir terceiros não autorizados o uso de um método de tratamento de dados pelos direitos autorais eu não tô vendo muito a relação do direito autoral com a proteção de dados se ele tá querendo criar algum método de tratamento de dados o tratamento de dados hoje em dia é o uso de informações combinadas eu não tô vendo o encaixe aí quer dizer é excluir alguém cujos dados sejam tratados em termos de utilizados de maneira combinada ou se excluir a pessoa da obtenção desses dados eu não tô pegando bem a pergunta não mas eu poderia depois a gente pode pedir pro Vanderlei fazer uma complementação no chat na hora que ele fizer a complementação no chat eu refaço a pergunta tá bom ok tá bom tá bom o Danilo o Danilo pergunta a respeito da utilização de fotos de álbuns de família em obra literária como fica a questão de direito de imagem muito boa pergunta muito boa pergunta o artigo 46 o artigo 46 da lei como eu falei lá no início ele trata das exceções do direito autoral então algumas imagens desde que necessárias para a crítica para a demonstração de algum trecho de alguma relevante você não pode fazer uma obra sobre o Portinari sem ter uma fotinho dele uma obra sobre a doutora Fernanda sem ter uma fotinho dela sobre o trabalho dela entendeu então na medida em que a obra seja necessária para ilustrar dar uma ciência do que a pessoa é ou informar ou dar a noção do que o texto se propõe eu acho que não tem nenhum problema agora se vai reproduzir o álbum inteiro de fotografia no livro já deixa de ser um livro com álbum de fotografia e passa a ser um álbum de fotografia com comentários tem que ver não há um percentual mas há uma questão de bom senso de razoabilidade em termos de uso o artigo 46 permite isso o inciso 3º e o inciso 8º tá certo o Lincoln pergunta como a Wikipédia trabalha a questão dos direitos autorais basicamente isso ela é uma enciclopédia o artigo 46 8º em que ela reproduz trechos pequenos da vida para fins de informação tem um caso muito curioso recomendo vocês verem uma obra chamada 24 horas um sujeito se deu o trabalho de coletar imagens de relógios de filmes dos últimos 100 anos e cada imagem tem uma hora específica por exemplo agora são 6 e meia então aparece um relógio de 6 e meia no Casa Blanca no James Bond no 6 e 31 no Jotô de Vagos no 6 e 32 e ele botou mil e tantas imagens e o filme dura 24 horas ele disse eu não peguei não pedi autorização de ninguém porque esse é um filme uma obra tão genial que ninguém me cobrou nada então a Wikipedia é mais ou menos isso ela virou uma enciclopédia barça enciclopédia britânica do meu tempo então pode até tirar eu posso até querer proibir mas geralmente o Wikipedia não é um referencial financeiro grande assim não eu acho que deve agora deve-se corrigir a imperfeição técnica dizer por exemplo que a doutora Fernanda é de Mato Grosso quando era do Paraná é uma informação errada né entendi eu queria fazer uma outra pergunta quando o senhor falou que é possível fazer editar o seu próprio livro né e aí a gente tem que cuidar com a possibilidade de plágio e aí eu venho incluindo a possibilidade de da desinformação que isso pode trazer e aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essa esse momento que a gente vive no Brasil e no mundo na realidade como um todo onde a gente tem um excesso de informação ao mesmo tempo que uma quantidade de informação de bastante de uma qualidade bastante duvidosa às vezes e às vezes a gente vive numa quantidade de informação tão grande que a gente não consegue dar conta de toda ela não sei se eu fui clara na minha colocação para o senhor claríssima quem pesquisa realmente acaba acaba descobrindo qual autor copiou o que e qual autor copiou errado então o fulano de tal pega uma tese x e repete sem checar na fonte primária e essa fonte secundária vai repetindo o erro hoje em dia com a multiplicidade de informações e de fontes e de opiniões não verificáveis o problema que acaba de surgir é que para fins acadêmicos a situação fica muito delicada você tem que ter um controle muito grande para fins principalmente quem for defender uma tese ou sustentar uma dissertação é muito importante ter cuidado com a origem a gente até teve gente até recentemente caso rumoroso de plágio alegado em Brasília mas pode ocorrer o plágio no livro digamos assim no romance no dia a dia só que esse plágio na verdade é uma apropriação intelectual você está roubando de alguém que criou para utilizar em seu favor alguma informação que vai te dar algum retorno financeiro então é reprovável em termos morais é reprovável em termos patrimoniais porque implica em apropriação do ganho de alguém agora a gente tem que ver o seguinte vai proibir o livro inteiro porque tem uma página plagiada talvez no livro eletrônico seja fácil detectar mas no livro deletar o texto plagiado no livro físico é mais difícil qual será a indenização então e hoje em dia com esses comandos que a gente tem aí é muito fácil detectar o plágio eu na universidade sempre tirava duas provas eu escolhia para verificar se tinha cópia de texto da internet e era zero então com isso diminuiu muito o uso de fontes externas e não confiáveis tá então e última forma plágio é detectável é reprovável e depõe contra a pessoa que plagia que eu acho uma coisa muito ruim para quem para quem se propõe a estar na carreira acadêmica com certeza a gente tem mais uma pergunta que é o seguinte criando criando em um método de tratamento de dados que pode até ser gerado um manual ou um software posso excluir terceiros de usar este método deixa eu ver agora entendi agora entendi agora entendi agora entendi agora entendi agora entendi as ideias os métodos pelo artigo oitavo da lei diretoral não são protegidas as ideias abstratamente concebidas mas quando se tem um manual de execução de um método com fases individualizadas bem determinadas e peculiares a gente começa a ter um princípio de proteção que por exemplo não existia para programas de televisão hoje em dia o programa The Voice Brasil que é um programa de caloros como era o programa do Chacrinha do passado só que tem uma cadeira que gira um palco que sobe um botão que aperta são tantas essas singularidades que acaba que aquela ideia abstrata tem uma forma uma exteriorização que permite uma certa proteção então o método de proteção de dados tão reproducionário que possa ser obtido é talvez se houver um caráter muito singular ele possa ser protegido mas é muito difícil quer dizer hoje em dia basicamente a coleta de dados é empírica formulário é preenchimento de informações que estão muitas delas disponíveis e o tratamento que se dá a elas é que é a questão singular tá certo eu queria não aparecer mais nenhuma pergunta por enquanto aqui com a gente a gente queria fazer duas divulgações na realidade a primeira é a divulgação de um curso que vai acontecer sobre coordenação do professor Marcelo sobre direitos autorais para o mercado editorial que vai acontecer em dezembro do dia 1º ao dia 7 de dezembro das 18h às 19h30 e as inscrições são feitas no site da BPI e eu colei agora para vocês no chat a divulgação de um portal que é o portal Curitiba Inovadora que é um site para reunir informações sobre o ecossistema de inovação de Curitiba e o site para que vocês conheçam as informações é www.curitibainovadora.com.br Você se inscreve pelo 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 site da BPI Lívia para o curso do professor Marcelo mas então acho que como a gente não tem mais nenhuma pergunta colocada aqui e a gente já passou do nosso horário regulamentar das lives a gente vai ficar por aqui a gente agradece inicialmente ao professor Gustavo que tão gentilmente aceitou participar desse nosso ciclo de palestras pela quantidade de perguntas e pela quantidade de elogios que a gente já teve professora a gente tem certeza que os conhecimentos repassados foram sempre muito bem-vindos os seus exemplos iniciais de toda a parte histórica que o senhor deu foi com certeza muito importante para a gente a gente aproveita para convidar vocês para a nossa palestra de segunda-feira dia 23 de novembro às 5h30 da tarde ela vai ser ministrada pela professora Viviane Kunizawa ela vai ser intitulada propriedade intelectual e biotecnologia a professora Viviane ela é advogada especializada em propriedade intelectual e direito regulatório ela é doutora em direito pela Universidade de Munique e pesquisadora bolsista do Max Plante Institute of Innovation and Competition a gente espera todo mundo na próxima segunda-feira a gente lembra novamente que a lista de presença já foi colocada no chat para que vocês consigam o certificado de vocês vocês precisam fazer pelo menos nove de doze frequências no curso eu acho que é isso professor Gustavo muitíssimo obrigada obrigada pela sua participação pela sua gentileza desejo claro a palavra só para dizer que também que a BPI está promovendo um curso sobre mercado editorial em dezembro com a iniciativa também da OMP a minha amiga Isabela Pimentel representante da OMP no Brasil então quem tiver interesse em talvez se aprofundar um pouco mais a gente vai ter a possibilidade de ver mais questões um pouquinho mais aprofundadas em um curso de quatro dias sobre quatro aulas né em quatro dias diferentes então a BPI tem as inscrições para esse curso lá eu vou ter o maior prazer em responder perguntas que eu não puder que eu não eventualmente não puder não possa ter respondido e foi um prazer muito grande prazer foi nosso você comandou muito bem aqui sintetizou bem as perguntas eu deixo um abraço para o Marcelo e por favor convidando eu vou ao Paraná não só virtual como assim que acabar esse show covid presencialmente para estar com vocês aí convidadíssimo professor convidadíssimo feito e aceito tá bom obrigado a todos pela atenção pela paciência sucesso nas suas carreiras nos seus trabalhos e façam aproveitem a vida que é muito curta vamos aproveitar bastante tá bom vamos aproveitá-la gente muito obrigada pelo dia de hoje e a gente encontra vocês na segunda-feira então até mais até mais gente tchau obrigado